É, Cate, você precisa conhecer a Ideal Design, você e todo mundo que está em casa, porque o móvel que você está querendo, você vai encontrar aqui, por exemplo, essa parte aqui, que linha é essa, Celso? Essa linha contemporânea. Linha contemporânea, olha só, olha esse conjunto aqui, 3 e 2 lugares, que diferente, e num preço muito especial. Muito especial, a gente divide tudo em 4 vezes, se você quiser, tem 10, em 12 vezes, e a vista sempre com um bom desconto, tem que negociar. Tem que negociar. Tem que falar que viu no Shopping Tour e negociar, aí vai sair com preço bom. Olha, é cama, sala de jantar, tudo. Não importa, se você quer um cuco alemão, eles também têm um cuco alemão, só estou dando exemplo, porque o que você encontra de móveis aqui, sala de jantar, sala de jantar, essa linha aqui é a linha clássica. Essa linha clássica, cristaleiras, mesas de 2,20m, 2,10m, o que você precisa. Olha esse dormitório, que linha, que coisa maravilhosa, completo. E o clima que fica, né, quer dizer, cria um clima especial. Cria um clima muito especial em casa, fica à vontade, porque a loja é muito grande. Primeiro piso aqui do Shopping Móveis Moema, tá, é só subir a escadinha rolante, você já vai encontrar a ideal design. E a gente vai dar um exemplo de preço para você, que quer um sofá, mas um sofá que seja mais completo. Então, sofá cama, esse aqui, tem várias estampas para você. Exemplo, a facilidade, com o dedo você abre, quanto esse aqui? 3 de 130. 3 de 130, aí você fica à vontade, porque tem essa daqui também, que é uma linha mais country. Mais calma, a linha americana moderna, com design totalmente diferenciado. E você encontra muito mais. Então, vem para cá, no Shopping Móveis Moema, tá, fica no primeiro piso, a Ideal Design. Para a gente falar, fechar com chave de ouro, vamos falar dessa cama aqui. Cama de ferro com madeira, 1,90m por 1,40m, 4 prestaçõezinhas de 166. 4 de 166. Telefone da Ideal Design, 542-2539. Olha, vem correndo para cá, eles estão te esperando para negociar. Agora a Kátia está na Sleep Center e vai contar para você como é que você faz para ter um sono perfeito. Estamos te esperando.